Desde o primeiro dia desse ano já entraram em vigor as regras e também as datas para o próximo pleito eleitoral, marcado para 5 de outubro, onde serão escolhidos governadores, senadores, deputados federais, estaduais e também presidente da república. Quem dá mais detalhes sobre isso é a Gislene Cristina Aparecer de Oliveira, chefe do cartório eleitoral substituta. Gislene, qual a primeira data, principalmente o cadastro, o fechamento de cadastro aqui no cartório eleitoral? O cadastro vai ser fechado no dia 7 de maio. É a última data para as pessoas fazerem transferência, mudança de domicílio, alistamento, o primeiro título, no dia 5 de maio. E alguma pessoa que tiver deficiência ou dificuldade de locomoção, ela pode vir fazer alteração para uma sessão de melhor acessibilidade. Gislene, qual é a data limite para que o candidato postulante possa fazer a propaganda interpartidária? É a data de 26 de maio. Ele pode fazer a propaganda interpartidária dentro do partido, para que o partido possa lançá-lo como candidato. Nessa propaganda, ele não pode fazer propaganda na televisão, outdoor, nada. É dentro do partido para que ele possa ser lançado como candidato. Uma data esperada também para início das convenções. Quando os partidos podem começar a fazer e até quando eles podem seguir com essas convenções? Ela pode ser iniciada em 7 de maio, mas ela tem um tempo de duração até 30 de maio, porque logo em seguida já é o registro dos candidatos. Esse registro deve acontecer quando?